É, marombada, nessa altura do campeonato aí você já deve estar sabendo e eu tô meio atrasado que Kaique Pro, enfim, resolveu ir pra Classic Physique, mano, o cara promete bugar tudo. E eu tenho bons indícios aí do porquê Kaique pode aparecer nesse show que eu vou explicar pra vocês agora mesmo. Vamos trocar uma ideia sobre isso agora aqui no canal. Os maiores do Brasil usam Landerlan, o link tá na descrição. Bom, meus queridos, é o seguinte, Kaique Pro, na noite de ontem, saiu no vídeo do Renato Cariani, de que ele, enfim, tinha decidido ir pra Classic Physique. E, meus manos, eu já tenho em mente já o que aconteceu e porquê dessa decisão foi tomada e qual o próximo show aí do Kaique. Eu tenho um chute, vamos trocar uma ideia aí em breve, mas antes, vamos falar aí sobre a Mitty, né, meu mano, que saiu aí a nova coleção do Common Frutas, a coleção mais procurada aí da Mitty, rapaziada. E agora o Common Frutas, meu mano, além de ter aqui, ó, todas essas peitas masculinas aqui de altíssima qualidade com essa estampa bonita demais, mano. Agora também tem a coleção feminina, rapaziada, então se você aí quer presentear a sua gata, meu mano, cola lá, ó, e garanta também a coleção Common Frutas Feminina, velho. Tem masculina, tem feminina, essa daqui, ó, é a minha cara, ó, quem faz dieta é atleta, meu mano, porque de dieta eu tô longe. Mas, enfim, usando o cupom Rafa, você tem 5% de desconto e me ajuda demais, meu mano, me dá uma força, hein. E semana que vem sai a suplementação, hein, o Whey de 1kg mais barato e mais gostoso do Brasil. Bom, meus amigos de ferro, feito, ó, o M com carinho, vamos trocar ideia aí sobre Kaique Proc, como eu disse, apareceu ontem no canal do Renato Cariani com novidades, se liga aí, ó. Mas, de tudo, esse ano vocês não vão ver o Kaique no Olímpia. Ô, louco. Não, não. Que história é essa? É. O Julhão aí, o Cariani aí, péssimos atores, né, velho? Ô, louco, que isso? Como se ele não soubesse de nada, né? Pode até sentar com vocês que... Mas o Kaique é sincerão. Não, mano, nós vamos lá pra ver vocês, velho. Um demais. Eu pensei bem sobre isso, tipo, que realmente... Tomei a decisão, agora eu... A minha meta é subir na Classic. Ô, louco, tio. Eu tinha dito uns anos atrás que... Depois de três anos, eu não conseguiria entrar no Top 5. Novamente, eu migraria. E já que mudaram essa transição, né, na... Colocaram peso e altura na MENSE. Já que vou ter que me medir e pesar. Eu prefiro medir e pesar. Ter um físico bem completo. Vai ser uma nova jornada pra mim. Eu tô muito animado porque... Vou poder praticar mais pose. É algo que, tipo, que eu vou... Criar o apoio de vocês. E... Eu quero apresentar algo digno no palco, tipo... Que a galera tanto esperou. E eu tô muito feliz. E eu tô feliz que vocês estão me apoiando total, mano. Esse é o sonho do Brasil. O Brasil tá te apoiando. De fato, é o sonho do Brasil, velho. Tamo aí já coisa de um ano falando disso, geral, comentando. Falando que quer ver aí o... O Kaique na Classic. O Brasil todo, cara. O Brasil vai te apoiar. Sabe por quê? Hoje, eu vou falar a minha visão. A Classic Physique, cada dia que passa, tem mais a sua cara. É cruel ver um físico tão bonito como o seu, tão capaz de construir músculo, catabolizar... Limitar. Pra se enquadrar numa categoria. Se limitar, como o Júlio disse, pra se enquadrar numa categoria. Sendo que, na Classic, quanto maior, mais musculoso, mais fúmese você for, melhor. Desde que você consiga bater peso. Sim. Mano, o Kaique, ele é meio que... Parece que o osso dele nem pesa, tá ligado? O cara é gigante aí, com 98 quilos, mano. Eu acho que vai ser bom, porque eu vou poder mostrar uns detalhes no físico que eu não consegui mostrar na mente. Não só isso, eu acho que... Hoje em dia, com o meu peso e altura que eu tenho na classe, seria 102. Não seria um físico Physique. A visão que eu tenho da categoria. Então, mas... Essa é a novidade. Caraca, viado. Mano, tô ansioso. Vamos ver o shape do Kaique agora. Olha, velho, a perna dele, mano. Esse é um físico em off-season. Mano, tá brutal, brother. Brutal. Nossa. Olha o posterior de coxa, Júlio. Posterior, como o Cariani tá dizendo aí, velho. A espessura aqui, olha como é grande a perna dele, velho. Braço também muito grande, ombro muito bom, peito gigantesco. Cara, e tá numa condição boa, mano. Você vê que a pele... Olha aqui o ombro fibrado, velho. Cebola, moleque. Isso aqui sim é cebola, Fê Franco. Nossa senhora, velho. Essa coisa tá incrível. Nossa senhora. Ó. Nossa senhora. Peitão, velho. Meu Deus do céu. Olha essa cintura. Em pleno of season. Nossa. Consegue rodar mais um pouquinho pra cá? Olha esse peito, velho. Olha esse peito. Vê de costas. Não puxou de costas. É um shape poderoso, hein, mano. Que promete fazer muito barulho aí na Classic Physique. E arrisco dizer aí que tá entre os cinco, talvez até três melhores Clássics do Brasil, hein, velho. Porque é difícil a gente falar de Classic Physique hoje no Brasil. Nós temos nomes aí muito bons. Como o Ramondino, como o Zancanelli, como o próprio Menegate, que chegou agora. Fábio Júnior, que chega com aquela densidade absurda. Então é difícil a gente falar sobre Classic Physique. Mas, mano, o Caicão aí, ó, vai chegar no prime, nas cabeças da Classic Physique do Brasil. E qual foi o grande motivo aí dessa mudança de categoria, rapaziada? Se liga aqui, ó. O que ele vai dizer nesse trecho, ó. Hoje a Menegate Physique, ela tem uma relação peso e altura. Pela primeira vez no Mister Olympia vai ter. Pela tua altura, você poderia pesar quanto? 102. 102. O maior peso que você subiu na Menegate? 98. Shhh. Mas eu acho que se eu subisse com 102, o louco não seria Physique. Não seria até um cavalo. Pra ter aquele look estético, slim, entendeu? Ia ser um Classic Physique de bermuda, velho. Que era muita massa. Não ia ficar a visão que eu tenho de Physique. Tipo, pô, super encaixado o Physique. Igual a galera, pô, só brilho. Cheião gigante. Tá, pra ficar inútil, ninguém quer. Isso, exatamente. Propostadamente não é isso. Não é. Você vê pelo próprio Ryan Terry. Você tem uma coisa que ele não é musculoso. Não. É, rapaziada, isso aí já diz muito já do porquê aí da mudança aí de Kaique pra Classic. E é o seguinte, rapaziada, conforme a página Sportlandia aqui, que meu amigo Gustavão faz esses posts aqui na página, uma página muito boa, inclusive, pra quem curte fisiculturismo aí, sportlandia.com.br. Ele colocou aqui, ó, na época da alteração lá, na inclusão das medidas da Classic e da Mens Physique, que o Kaique tem 1,85.4 e ele poderia pesar até 101.6, como o Kaique disse ali, 102 quilos mais ou menos na Mens Physique. Se levarmos isso daí pra Classic Physique, rapaziada, olha aqui, ó, a tabela atualizada da Classic Physique, 1,85.4, ó, ele pode bater até 106 quilos, ponto 1, meu mano, é muito peso, véi. O Kaique com 98 quilos, como ele disse no palco da Mens Physique, já era gigante, mano, já era absurdo. Imagina o cara batendo 106 quilos, meu mano. Eu acho que ele nem precisa chegar nesse peso, cara. Eu acho que o Kaique com 104, 105 quilos, mano, já vai ser um absurdo. Se vacilar aí, ó, top 3, top 1, mano, é sinistro, véi, sinistro. Kaique com 106 aí fica, eu acho que da altura ali, mais ou menos, do que o Chris Bansett pode bater, de peso. E ontem no seu Facebook aí ele fez um anúncio e muita gente comentou aqui, ó, nomes como Derek Lansford comentou aqui, ó, ele colocou aqui, ó, o seu potencial completo agora será alcançado. O Ruff Diesel bateu palminha. O Fábio Júnior colocou aqui, ó, a melhor escolha da vida, vem pra cá, seu lugar é aqui, hora de brilhar. O Fábio Júnior sempre muito de gente boa, cara. O Fê Franco comentou aqui, ó, pra cima, irmão. O corpo pediu e você sabe o que tem que ser feito. É champ, let's go. É, mano, brabo demais. Geral aqui, dando a maior moral pro champs. Até a página Ruiz, The Best Bodybuilding, colocou chama, falou em português aqui. Diogo Montenegro mandou aqui, ó, all the way, meu mano, só vai. Luiz Salles, que eu comentei muito com o Luiz Salles sobre essa decisão aí no passado, se Kaique ia ou não ia. Ele segurava e ele tá aqui, ó, comentando, ó, let's go champs. Outro que comentou aqui, ó, foi o Cabeça Branca, Arthur Pereira, o dono da lancha. Colocou aqui, ó, tô doido pra ver esse bumbum fibrando, eu também tô, velho. Geral, de fato, queria e quer ver aí Kaique na Classic. Bom, rapaziada, e como a gente viu aqui nessas imagens, e como a gente conhece o Kaique, mano, ele não costuma ficar muito longe ali do seu shape de palco, né, mano? A gente vê que ele mete um off-season assim, mas o shape ali é coisa de um, dois meses e já tá já no grau pra competir, ó. Essas imagens aí já falam por si. E pensando nisso, mano, o que eu acho que vai virar, velho? Eu acho, mano, que o Kaique Pro vai cair, ó, pra esse show aqui, ó, Olimpia Amador Brasil. Ele falou que não vai pro Olimpia de Las Vegas, já confirmou. E o Olimpia Amador aqui no Brasil acontece uma semana após o de Las Vegas. Então eu acho que Kaique, ó, vai nesse show, mano. E eu tenho bons indícios aí do porquê Kaique pode aparecer nesse show, que eu vou explicar pra vocês agora mesmo. Primeiramente, como vocês sabem aí, o Mr. Olimpia Brasil é uma feira, né, mano? Então é aquele show que para tudo, velho. São dois shows que nós temos aqui no Brasil que é pra parar tudo, que sempre que acontece o bagulho tem grandes nomes, tem atletas de grande nível competindo, que é, velho, justamente pra parar tudo. Que é o Arnold Brasil, que é uma feira gigantesca, e temos aí também o Mr. Olimpia Brasil, que é a outra feira gigantesca. E como a gente sabe aí, o Tamer tá fazendo de tudo pra tentar movimentar aí o show. Chamou a galera lá de fora. Talvez venham gringos aqui competir na Classic Physique. Gringos que tenham acabado de sair de competir lá do Mr. Olimpia e venham pra cá. Temos aí nomes como o Rádio Chopin já confirmado. Temos também o Sean Clarida já confirmado. Rennie Hanbold já tá confirmado por aqui. Então, rapaziada, eu acredito, mano, eu vou dar um chute aqui, ó. Eu acho que muito possivelmente vai vir o time inteiro aí do Rennie Hanbold. O Rádio Chopin já tá confirmado. Eu acho que muito possivelmente vem Derek Lansford. E muito possivelmente o Siban também estará presente aqui no Brasil, aí no Mr. Olimpia, hein. E pra fechar aqui, eu vou passar uma notícia de bastidor pra vocês, rapaziada. Do porquê que eu acho que Kaique vai subir aqui, ó, no Mr. Olimpia Brasil, meus manos. É que nós estamos com a planta do evento do Mr. Olimpia Brasil, cara. E é o seguinte, mano, duas marcas gigantescas não vão estar presentes nessa feira. Que é a Max Titanium e a Integral Médica. Eles resolveram esse ano não participarem do Mr. Olimpia, ó. Vocês podem ver aqui que tem a FTW, tem a Adaptogen com dois stands, a FTW também, a Growth tá por aqui. E, mano, uma outra coisa interessante que eu vi aqui, ó, é esse R, cara. Será que é uma Raw Nutrition aí da vida? Não sei, rapaziada, não sei. Eu sei que tá R ponto aqui, que é por especulação da minha parte, mas pode ser, meus manos. Enfim, sem a Integral Médica e sem a Max Titanium, a Growth com certeza aí vai querer fazer sua festa, né, mano? E a gente sabe que tem uma parceria ali das marcas junto da Muscle Contest. Então, com certeza aí, a Growth vai jogar aí os seus melhores atletas nesse palco aqui do Mr. Olimpia pra fazer a festa aí e fazer o show acontecer. Vindo toda aquela galera de fora que já vai movimentar muito o show, já vai tá bombando o negócio. Ainda vai, meu mano, e coloca um Kaique no palco aí de uma Classic Physique aqui, ó. Olha lá, teremos Classic Physique, Wellness, Biquíni e 212. Cara, eu sinceramente não duvido que a Growth aí coloque o seu time inteiro em campo, mano. Falando de Loira do Sul, 212 aí, falando de Elif Brado e tudo mais. Vai jogar geral aqui, ó, pro palco do Mr. Olimpia Brasil pra fazer a festa. Meu mano, eu acho que é isso que vai acontecer. Essa é apenas minha opinião, minha teoria da conspiração que eu fiz aqui na cabeça, mas uma coisa é certa. Integral Médica e Max Titânio não estarão presentes aqui, ó, no Mr. Olimpia Brasil, rapaziada. É isso daí. Mas eu quero também saber a sua opinião. Você concorda comigo? Acredita aí que Champs pode aparecer no palco aqui, ó, do Mr. Olimpia Brasil daqui aproximadamente aí dois meses? Dá tempo de se preparar, hein, rapaziada. Dá tempo, mano. Mano, eu não duvido nada, cara. Dá. Franciele também tá aqui, ó. Franciele, velho. Lembrei da Franciele agora, hein. Franciele aí também no palco do Mr. Olimpia Brasil. Mano, eu não duvido nada da Grouf botar o time inteiro, dar all in aí no time deles pra competir por aqui. Mas eu quero também saber aí a sua opinião. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Chegou até aqui, me dá aquela moral. Se inscreve, deixa aquele like, comentário apesar de eu te ver no próximo vídeo. Um grande abraço, marombada. Tchau. Tchau. Tchau.